Fala, povo bonita do meu canal, tudo bom com vocês? Está aqui eu e Diego, estamos de Luz de Melo, no México, mais expressivamente em Praia del Carmen. Vamos passar alguns dias aqui, mostrar tudo para vocês. E hoje a gente vai fazer um passeio muito legal, que é muito pedido, que o pessoal sempre vai, que é... Os Llamourados. Gente, eu não programei esses passeios, quem programou foi ele. Então, quem sabe, falar melhor de tudo é ele, o valor, aonde vai pegar, o que vai fazer. Olha aí, amor, onde a gente está agora? A gente está na 5ª avenida, a gente vai encontrar o ônibus em frente ao Cocobongo. Que não tem erro, né, na real, né? A gente está aqui na 5ª avenida, 5ª avenida é onde fica todos os bares, tudo. Então a gente saiu, vai encontrar lá às 8 e 10 da manhã, vai ir para Cancun, na Marina de Cancun. Vamos fazer alguns pontos de mergulho, né, de norte. Eles oferecem o esplamento também. E aí a gente vai para um clube de praia depois, para passar a tarde no clube de praia. E aí lá está o almoço incluso. Tem bebida na volta incluso também, bebida alcoólica. Na catamarã vai ter bebida, hein, que... O passeio, amor, o valor... Então, aí a gente tem umas 3 horas depois de ir para a praia para fazer o que quiser. Ou alugar um caminho de gol para voltar na ilha ou ficar na praia. E aí esse valor tudo incluso, o transporte daqui para Cancun ir de volta com a catamarã e tudo de praia. E o almoço, 70 dólares a cabeça. Não é um passeio relativamente baratinho, mas é o dia todo, é comida incluso, é bebida incluso também. Então, assim, vale super a pena para você que também, igual a gente veio do Brasil a primeira vez, visitar e ir para conhecer. Vale a pena sim pagar esses passeios, tá? Porque é para o resto da vida, gente. Então bate e bota, você vai num dia e volta no mesmo à noite. Hoje a gente está indo, a gente vai subir às 8 e 10, tá? Na van. E ela disse que às 7 da noite a gente já vai estar aqui no mesmo local, né? Sem praia, é o Carmen, tem o Cocobongo, o Cocobongo. Então... Na 5ª avenida. Não sai muito cedo e não chega muito tarde. E, gente, aqui é a 5ª avenida, eu e ele a gente está andando aqui tranquilamente, mas à noite isso aqui não dá para andar. A gente até está no lugar certo, estamos. Então é isso, vou mostrar para vocês então hoje esse tour, esse passeio maravilhoso. Espero que vocês gostem. E só um porém, a empresa que a gente vai é muito top. A gente encontrou lá para a internet, uma influenciadora foi. E aí a gente ficou pesquisando, pesquisando, pesquisando ele, né? Porque eu não me envolvi muito. E é uma empresa que a gente vai deixar aqui para vocês o nome, que a gente vai fazer todos os passeios com ele. Que é Compartendo Viagem. É, senhor? Compartendo Viagem. Foi. Olha a 5ª avenida. Esse restaurante mesmo, ontem, se eu não me engano, é das pizzas. Estava entupido. Tudo isso aqui, ó. Estava entupido. E hoje, vazio, vazio, vazio. Acho que mais ou menos no meio dia deve abrir tudo de novo por causa do almoço, né? Mas isso aqui à noite, gente, bomba demais. Ó, para esse passeio existe um ponto de encontro que fica todas as vans ali de várias empresas. E aí eles vêm aqui e chamam, ó. Tá vendo o pessoal indo? E aí eles chamam para o nome e aí as pessoas vão ao encontro deles e eles vão para o passeio. São 8 horas agora. Ó, a gente desceu da van. E a gente já seguiu, se virou para a gente seguir. Não estamos entendendo muito, mas a gente está indo. Ó, aí aqui pegamos uma filona. Vamos esperar agora aqui, ó. Talvez a gente ache um pouco desorganizado, justamente porque a gente não sabe o que falar, né? Mas é estar bem tumultuado aqui. A gente viu muito. A gente viu. A gente fala, o pessoal me entende muito. E a gente está vendo que prioridade, idosos, crianças estão indo para outra fila. Mas a gente está na fila bem grudada aqui. Gente, precisa preencher todos os dados nesse tablet. Que eles dão nessa fila. E aí a gente vai fazer ir para a praia, tá? Vamos lá. Coisas que ninguém te encontram. Com dois iguais. Mas eu não dei o meu nome. O meu pra eles. Então eu acredito que... Devem ter pegado alguma coisa aí pelo nome. Porque está o nome, ó. Gente, coisas que ninguém te conta. O que aconteceu, amor? A gente perdeu o quê? Barco. O que a gente veio fazer? Simplesmente, a gente perdeu o barco. Mas eles já encaixaram a gente em outro barco. E... Como que é o nome do nosso? Induna. Induna. E aí a gente está esperando para poder ir. Eles dão... Legal dizer para vocês que esse passeio de barco, eles dão o snorkel para cada um individual no saquinho. E não sei se a gente leva algo no final. Não sei se não funciona. Depois eu falo para vocês. Mas a gente vai embarcar já, já. Olha, aí a gente passa. Olha, esse recibo aqui que ele está falando. Aí você passa por aqui. Os barcos foram aqui. Esse que a gente vai, cabe 75 pessoas. Esse é o de La Carriola. Deu um atrás dele. Uno, dois, três, quatro, cinco. E onde? Não, é o de La Carriola. Eles estão na parte. Alanta, 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 cinco. Vai, 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 vai. Olha, olha, olha. E aí, olha o de La Carriola. E aí, olha o de La Carriola. E aí, olha o de La Carriola. Glória a Deus. Finalmente, obrigada. Sim, meu Deus. Olha os barcos, gente. Neptuno. Estou pintando. Olha, será que é esse aí, Silvio? Onde ele pode? É catamarã. Para entrar no barco, tem que estar todo mundo descalço, tá, gente? Não pode entrar com a papo. Gente, olha que coisa mais linda. A gente está na pontinha aqui da embarcação. E o pessoal está entrando agora, ó. Olha, gente, eles servem bebidas, tá? Não alcoólicas nesse momento. Alcoólicas é só no final, na volta. Ó, a gente se arrumando para cair na água agora. Colocando aqui o meu pé de pato. Vai cair. Ó, e só para vocês entenderem, não sei se tem imagem que é muito boa. Eu não consigo, na verdade, nem me ver. Mas a gente deu uma parada. A gente pegou o barco, né? E a gente parou em alto mar durante meia hora. Depois eles fizeram umas brincadeiras, né? É... Vamos ao restaurante Playa México Ice Bar. Nos vamos a ver de regreso 2.10. Brasil, Brasil, Brasil. Vamos a comer. Nos vamos a ver a las 2.10. É comida buffet. Tienen incluída a comida e bebidas. Se querem algo especial, por favor, pregunten antes. Siéntense, coman. E depois nos volvemos a subir. E daqui nos volvemos ao centro de Estadujas, mulheres. Paquem todas as coisas, por favor. Vamos a comer comida buffet. Nos vamos a fazer uma fila e me sigam. Tratem de ser mais... Que está respondido. Senhor, escuche indicaciones. A gente vai parar agora para comer. Estamos a fazer uma fila, me sigam para a comida buffet. E daí, nos vão dar bebidas. Se querem alguma dúvida especial ou postre especial, só pregunte se está incluído, para que não nos surpreendam com a tiqueta final. Guys, we're gonna arrive right now for your logist. Tudo o que ele fala, ele fala em inglês e português. E agora a gente vai parar para comer. E depois a gente vai para a praia. Fica 3 horas na praia. O legal é, é bem feita, no de cruz, bebida. Então, é super tranquilo. Quando você paga os passeios, você paga também para isso. Então, você não tem que se preocupar durante o dia. Vale super a pena. E a gente vai no restaurante de cruz para vocês. Se eu morrer, eu já vim no Caribe. Se eu morrer, eu já vim no Caribe. O Diego, não estou acreditando, meu Deus. Toda hora ele fala. A gente está no México? A gente está no Caribe? Toda hora ele fala. Hein, amor? Se eu morrer, eu já vim no Caribe. Já tem o passaporte ali carimbado. Como que você vai sair? Para ninguém pedir propina. Propina. Almoço. Propina e gorjeta, tá, gente? O pede mesmo aqui. A gente está saindo agora para almoçar. Meu, o clima do barco é muito legal. O pessoal já bebeu, então o pessoal está como? Está assim, ó. Cadê os crocodilos? Gente, aqui é um... Mangue. Mangue. Acho que tem fila aqui, né? Calma. Roselinha. Tem fila aqui, pessoal. Esperando. O pessoal do barco está chegando. E também tem um bar de gelo aqui, ó. Que legal. A gente não sabia. O gelo deve ser meio derretido, mas deve ser um... É pouco calor aqui, né? Uma batida, uma raspadinha. Gente, sério. Só quem sabe, olha o sal ali, ó. Muito quente. Misericórdia. Bora comer. Aqui é a vontade. Ó, gente. O restaurante aqui, ó. Bastante, gente. Eu acredito que a maioria desse pessoal... Ó, os assistidos. Está vendo? A maioria desse pessoal que vem em barco, eles param aqui para comer. Então você pode comer, beber, a gente comendo. Ó, os fechinhos. Que legal. Ó, 10 minutos. 10 minutos. 5 dólares. Ou 45 pesos vai dar... 120 reais. Vai 110 reais. Olha que legal. 110 reais. Tem lojinha aqui também, ó. Tem mais ou menos isso. Tem lojinha aqui também. É bem completo aqui o espaço. E aí eu aconselho vocês chegarem e comer. Porque a gente vai fazer a digestão, aqui a gente tem uma hora. Depois a gente volta para o barco, também não enjoa, né? Então dá tempo suficiente fazer tudo aqui. Ó, olha. Então vamos ver se a gente consegue filmar a praia para vocês. Mas olha que fácil, gigante. Olha que tá cheio. Caramba. O cheiro de comida. Ah, o barro de gelo é aqui. É, é. Maior, né? Mas é muito legal o barro de gelo, né? Eu acho. Por favor, as levas da esquerda e as do fundo da playa, bom provecho. Os veo 220 em entrada. Aqui a la esquerda e na playa. Os veo 220 em entrada, bom provecho. Aqui. Aqui. E aqui. E aqui. E o barro de gelo é aqui. Os veo 220 em entrada. Ó, tem várias coisas. Comidas típicas, comidas tradicionais, saladita. Hum, vamos comer. Estou morrendo de fome. O legal é que aonde a gente parou para almoçar, e eu acredito que isso seja em qualquer agência de turismo que você vá, tá? A gente vive mais ou menos uma hora. Cada agência tem o seu cronograma, então é legal vocês perguntarem. No local que a gente parou é bem gostosinho, a gente já almoçou, e a gente tem uma hora e dez para ficar aqui. Na hora que a gente entra, os rapazes da agência falam o ponto de encontro e o ponto de saída, e o horário que a gente tem que entrar lá. é tudo muito bem organizado nessa parte e também está incluso bebida alcoólica. no lado que eu estou bebendo uma margarita, as pessoas muito educadas, mesmo eu não sabendo falar espanhol perfeitamente, está bem longe disso. eles atenderam super bem e o pessoal tem muito a mania de falar que quando você vem para Cancun, você tem que dar gorjeta em tudo. Particularmente, a gente está 48 horas aqui, sei lá, dois dias, e não rolou nada de gorjeta para ninguém, e não que a gente não ofereça, mas as pessoas não pediram, etc. Então, está tudo bem tranquilo. E ontem mesmo no restaurante que a gente foi almoçar também, não pediram aqueles 10%, sabe, do garçom, que geralmente no Brasil eles cobram nada do tipo, somente o que você come e bebe eles cobram, agora a gente vai rodar um pouquinho para ver aqui o espaço e mostrar para vocês. Aqui é exatamente na frente do restaurante onde a gente está, tem esse mini pier, e é assim, é bem bonitinho, mas a gente agora vai encontrar o pessoal que está no horário. Bom, agora a gente vai parar aqui no outro local da própria ilha. Bom, agora a gente vai parar aqui no outro local da rua. A CIDADE NO BRASIL 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 VENHAM VAMOS 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 A CIDADE NO BRASIL VAMOS 仗 VAMOS VAMOS VAMOS